Oi, amores! Eu sou a Maria Fernanda Marangoni e esse é o meu canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô com uma de sono. E vamos começar esse vlog que é do meu primeiro dia de aula. Eu já tô com a minha mochila aqui, meu pai tá ali, levando na escola e ainda tá de pijama. E eu tô de fome bem às 7 horas da manhã ainda, que eu poderia estar na minha cama, mas não estou começando as aulas. Não cai a minha ficha ainda, porque minhas aulas voltaram muito cedo, gente. Quem volta é dia 23 de janeiro. Cada dia as aulas estão voltando mais cedo e já já a gente tá estudando no Natal ainda. Meu Deus do céu! Música 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 Logou, gente. Me desculpa se a minha voz estiver um pouco louca, é porque eu acabei de acordar, mas já melhora. Colégio seletivo. Gente, olha o sol. Bom dia. Bom dia. Olha isso. Solta o laranjinha. Olha o nome, é que Tom já já mostrou pra vocês. Vou gravar o meu vlog primeiro, gente. Oi, pessoal. Oi, minha... Ramon, fala oi aqui pro Daily Vlog da Maria Fernanda. Oi, pro Daily Vlog da Maria Fernanda. Oi, pro Daily Vlog da Maria Fernanda. Gente, já tivemos aula de artes, agora vai vir um outro vídeo, só que eu não sei quem é. Bruno, o resto da sala. E estamos tendo aula, gente. Não tem aula novo, não tem nada novo. É a mesma coisa que sempre, só mudou um ano. Gente, estamos no recreio. Eu não estou comendo nada. Ele está comendo. Dá uma, você é a única pessoa decente que aparece nos meus vlogs, né? Estou bem? Lembra, você estava na cabra do ano passado. Eu não lembro. E agora não pode mais comer na sala. Estou muito chateada, porque era muito legal ficar lá. Agora eu tenho que ficar aqui embaixo fazendo nada. Oi, Gabriel. Falou oi, galerinha. Deixa o like. Deixa o like. Pundão. Esse sol está me favorecendo. Ai, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Estou olhando, sério. Bom, gente. Calma aí, deixa eu aparecer no sol. Isso, olha que sol bonito, gente. Meu Deus. Estou aparecendo. Vai ter dois recreios apenas, mas hoje a gente vai ter sete alas. Olha a sala inteira. São todos solteiros, bigotinhas. Solteiros. Se alguém quiser, passa o like. Passa o like, Zé Geraldo, o seu. E o seu, Ramon? Oi. Todo mundo está comendo, menos eu. Tudo. Oi, Má. Oi. Oi, Eijo. Está todo mundo aqui. Meu Deus. Ai, quase caí, tudo bom? Fala aí para o seu daily vlog. Oi, gente. Fala aí para o seu daily vlog. Oi, amores. Ela está gravando. Começa aqui, começa aqui, vai. Oi, amores. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tenho vergonhas e ele só está de vergonhas. Olha o corno. Oi. Ele me chamou de corno, velho. Eu sei. Você é mesmo. Eu sou, mas não precisa falar para todo mundo lá na quadra que eu sou uma corna. Você é, né? Foi mal. Manda um beijo, Frado. Mostra suas fitas gostosas. Essa academia que fez muito efeito. Você vai mostrar o dedo do meio no vlog da Maria Fernanda? Não, não. Oi, Renata. Renatinha. Dá um beijo. Manda um beijo. Fude aí, Flávio. Dá um beijo. Gente, estava na cantina, mas eu só comei uma bolachinha mesmo. E hoje a gente tem sétima aula. Vai até 1h30. Vocês têm noção. Porque ficar até 1h30 na escola vai dar meu horário de comer. Tipo, almoço, né? Meio-dia. Eu estou chocada. Segundo colegial. Difícil. Manda um beijinho aí, Pedro. Pedro. Fala, oi, amores. Gente, meu professor de matemática está indo embora agora. Vai começar outra aula. Vamos lá. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu estou indo embora. Na verdade, é 1h30 já ainda. Não sei, né? Porque eu estava aqui na sala. Agora a gente está indo embora. E eu vou fazer xixi antes, porque eu estou muito apertada. Tchau, gente. Tchau, Mari. Oi, gente. A gente está aqui na saída agora. Manda um beijo aqui, João. Gabriel. Esse daqui é o Mickey. Não, eu não sou o Mickey. Oi, que bonitinho. Manda um beijo. Beijo. Fala que você é lindo. Eu? É. Eu sou bonito. Ai, que coisa é essa. O que você achou? Achei muito legal esse dia. Top. 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 Manda um beijo agora para o seu doido. Beijo. Te amo, gatinhos. Te amo, gatinhos. A gente está indo embora. Encontrei essas lindas que estão na aula agora à tarde. Que ano vocês estão? Segundo ano. Segundo ano? Tá legal. Vocês estavam correndo? Vocês estão cansadas? A noite. Eu vou pegar o meu papel. Ah, entendi. Dá um beijo para o pessoal. Agora eu estou indo embora, gente. Tchau. E agora vamos que vamos embora. As meninas são muito fofas. Desde o ano passado elas vêm e conversam comigo. Muito pitico-tico-tico. Que lindas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o like. Se inscreve aí no canal. E se vocês quiserem mais vídeos de rotina que na escola, eu gravo para vocês. Eu gosto bastante. E agora eu estou com muita fome. E estou cansada. Se você assistiu o vídeo até essa parte, comenta almoço. Tchau. Um beijinho. Vieram me buscar. Olha quem está ali. E está me gravando também, né? Tudo bom.